E aí, o visual que vai aparecer agora? E aí? Eita porra, o azulão do mar A gente pensa que conhece Fortaleza, conhece porra nenhuma Quando eu mandei aqui era só uma pista indo e uma pista vindo de lá pra cá E morri aqui, né? Porque aqui dizia, ó É, era só a interpretação aí Aqui dizia, era a direita aqui, pronto, aí era o carroçal, aí era pra praia, pegar praia, pegar pra praia, pra praia Pra praia, pra praia Aqui é um belo de surdo Pra ver esse condomínzão aqui, show, show Aí os parque aéólicos Lá você vê um pessoal lá, olha aí, ó Que medo, ó Deixa eu ver aqui Aqui direto, né? O que é que tem as casas, né? Ah, aqui, lá é de ver essas bichinhas rodando, ó É, por aqui, vem, direto É, vem essas bichinhas rodando Vai por trás aí Aí é um parque aéólico Aéólico Bem pequenininho os bichinhos aí Rapaz, é uma bichinha assim, mas isso no chão é tão grande É, e a zoada, tu já foi de baixo pra tu ouvir a zoada que ele faz? É só a salada nas aí, rapaz Isso aí é grande demais É só, é uma carreira só pra carregar, só apanhar a faída dessas aí É uma zoada mesmo, porque eu quero que tu veja a zoada dele, viu? E Capuí também Já foi pra Incarahí, a vontade? Muitas Não, mas já passei lá, indo por a Auditoraia Muitas é show, muitas, viu? Tá passando o barco Passando o túnel do amor Aí o zoio me atorezou Vai pra... Quem quiser, essa adicina aqui, é nova, essa adicina aqui, viu? É nova aí? É, tem essa adicina pra... Porque isso aqui tudo é novo, né? Isso aqui tudo é novo, porque isso aqui não Isso aqui não, não dá novo Isso aqui não dá reprodução, ó Tá limitado, né? Vou lá abrir essa aqui, isso aqui não dá reprodução Prainha, virais Isso aqui, ó Esses caras ganham muito dinheiro, né? Esse cabelo aqui, esse aqui é do Hermídia Branco e do Cássico Externo aqui, do Hermídia Branco e do Cássico E do... Daquele... Da Patricimento Muita não é aquela colada Tô me falando Ah, é gari, né? É, viu? E do Hermídio Moraes Esse avetoró aqui é deles E do trabalho deles, né? E ó Ah, por isso aqui... É, minha filha... É mas tá no poderia ser, minha filha É Passaram proGoetão aí, aí Mas na mão-feita É, pra kitchen Alors, to deixar aqui... Não sei não, não sei não Pode não achar daí, minha irmã Não achava Tem um salário aí que tá vendo, viu? É Nós vamos pintar De branco, de perfeitos Aí tem uma... Um caminhão com a caçada e leva Eles estão abrindo e valorizando o terreno dele Muito mais, né? Ora mais, rapaz Um lado, um pro outro, né? Tanto ele, como voltando, né? É Pra do Japão Pra do Japão Tem alguém pra respeitar, não vai ter a gente Vem pra bolsa, prendendo bem, vai lá Vem pra bolsa, prendendo bem, vai lá Vem pra bolsa A gente vai trabalhar com o pote diariamente Pra cuidados, cê aí Vamos conhecer agora a pra do Japão, hein? Ah, do Japão, nós conhecemos Passamos mais uns momentos Vinhentamos de 1º de janeiro, voltamos a nunca mais Não tinha comida inteira nada Não tinha nada Não tinha nada